Irmã de Georgina Rodrigues confessa, se algo mal se passa com ela, eu morro. Ivana Rodrigues participa na nova temporada do reality show da irmã, é só Y Georgina. Na Netflix. Num dos episódios, Ivana Rodrigues declarou-se a Georgina, tudo o que acontece é a minha irmã. Eu sinto como se me acontecesse a mim. A minha irmã e eu somos a mesma pessoa. Se algo de mal se passa com ela, eu morro, acrescentou. Ivana partilhou as imagens no Instagram, a minha irmã. A minha companheira de vida do início ao fim.